Se os sonhos são livres, me deixa sonhar, pra no teu corpo despertar. Cansei de ser livre, e quero me dar, vem, vamos juntos sonhar, eu amo, eu amo amar, o amor de Silvia, e juntos velejar, no infinito azul, brincar com as estrelas, e aos raios da lua, dançar a linda valsa, do amor. Eu amo, eu amo amar, o amor de Silvia, e juntos velejar, no infinito azul, Brincar com as estrelas, aos raios da lua, dançar a linda valsa, do amor. Cansei de ser livre, e quero me dar, vem, vamos juntos sonhar, eu amo, eu amo amar, Com o amor de Silvia, e juntos velejar, no infinito azul, brincar com as estrelas, e aos raios da lua, dançar a linda valsa, do amor. Eu amo, eu amo amar, o amor de Silvia, e juntos velejar, no infinito azul, brincar com as estrelas, Aos raios da lua, dançar a linda valsa, do amor. Do amor, dançar a linda valsa, do amor. Do amor, dançar a linda valsa, do amor.